E aí rapaziada, boa tarde a todos, galera do Face, galera do WhatsApp, a galera do Instagram. Se vocês me conhecem, eu sou o Escreve Ferreira e agora sim eu posso concretizar ex-cantor da banda Gator Gator. Hoje eu faço parte de uma família nova chamada C.F.Rey e falando nisso eu quero que todo mundo curta uma página, broque lá porque está 100% bonita. E eu vim exatamente aqui agradecer a todas as 5 produções, agradecer aos meus músicos, os amigos que eu deixei. E só no profissional porque vão ser meus eternos amigos e eu vou sentir muita falta de vocês. Mas fica aqui o meu abraço, muito obrigado, toda a banda Gator Gator, obrigado Conde, obrigado Soldado, obrigado Flávio, Adriano, toda a galera da 5 produções, obrigado pela paciência, de verdade, muito obrigado. Mas hoje realmente eu faço parte de uma família chamada C.F.Rey. E agora mudou um pouquinho disso para isso. Essa coroa vai dar o que falar. Porque quem é rei nunca perde a majestade. Espere verás, por volta.